E agora a gente vai começar sobre um assunto bem interessante, olha só, eu quero chamar a atenção de toda a família sergipana seguindo junto com a gente agora, acompanhando, porque nós vamos falar sobre um assunto agora que repercutiu no mundo inteiro um assunto que realmente chamou a atenção, o mundo inteiro tentando colocar todas as positividades possíveis e esse assunto é um assunto que fez com que muitas famílias repensassem seus valores chamou a atenção de todo mundo e foi esta semana, porque depois de mais de nove dias desaparecidos doze meninos entre 11 e 16 anos, juntamente com o seu técnico de futebol, foram localizados em uma caverna na região montanhosa da Tailândia, inundada por fortes chuvas uma super operação de resgate foi montada com a ajuda de mergulhadores e nós vamos conversar com uma psicóloga sobre os comportamentos destes meninos em uma situação tão extrema como esta que eles vivenciaram graças a Deus todos estão salvos, todos foram salvos e a gente quer entender um pouquinho mais desse momento que eles viveram agora você acompanha junto com a gente nosso quadro Entrevista O mundo parou para acompanhar o resgate que foi feito aí dos doze meninos mais o técnico lá no norte da Tailândia e nós estamos aqui com a psicóloga conceituada do nosso estado, a Valbia Cristiane que vai explicar para a gente como é possível que eles tenham saído de lá da caverna depois de tanto tempo, de tanto sofrimento e serem diagnosticados aí, graças a Deus sem nenhuma doença grave e acima de tudo sem estresse O fato do técnico ter direcionado todas aquelas crianças com bastante equilíbrio então tudo foi trabalhado com um equilíbrio emocional muito grande eles participando de tudo, sendo orientados o próprio técnico abrindo mão do alimento em prol daquelas crianças então foi um exemplo de um adulto ali lidando com uma situação de muito estresse e de muito conflito, mas de uma forma tão tranquila e não potencializadora então em geral as crianças lidam bem com as situações a não ser quando o próprio adulto dispara tensões, preocupações, medo, angústia então isso potencializa na criança porque a criança aprende com o adulto a lidar com as adversidades da vida então quando o adulto coloca as coisas de uma forma mais tranquila e como uma passagem, isso funciona de uma forma que flui e as crianças têm uma resposta bem melhor Isso serve para o nosso dia a dia? Esse pensamento positivo, ele contribui bastante para que as coisas deem certo? Sim, a gente sempre deve ver a realidade na forma como ela é mas pensar nas alternativas, nas possibilidades que foi isso que o tempo inteiro foi feito lá, Jaqueline não só com o instrutor que era monge mas com as notícias que chegavam de que coisas estavam sendo feitas medidas estavam sendo tomadas e que em breve tudo ia receber uma alternativa então não foi só uma fala de um monge é todo um contexto de uma situação que dava aquelas pessoas a tranquilidade Agora a gente não pode deixar de falar também de toda a ajuda que foi feita mais de mil mergulhadores envolvidos mais de mil pessoas envolvidas diversos mergulhadores lamentavelmente um acabou falecendo mas eles lutaram como se fossem alguém da família como se tudo aquilo fosse vivenciado por alguém que eles amavam mas eram pessoas que eles desconheciam e esse sentimento, como é que a gente pode explicar? Essa experiência mostrou o quanto existe dentro de cada ser humano o desejo do bem, de fazer coisas boas e que ele possa estar aplicando isso em tantas outras situações inclusive em nosso país que a gente tem as pessoas com dificuldades diversas populações e diversas crianças também com dificuldade e que a gente possa se unir para fazer o bem É verdade Doutora Valvia, muito obrigada Obrigada a você Uma entrevista muito esclarecedora espero que você de casa tenha gostado e esses meninos nos ensinaram muito com o técnico Muito, e aos adultos fica aí a dica de que em qualquer situação difícil que tiver criança junto que ela possa estar acolhendo essas crianças e para que a solução possa chegar de uma forma mais pacífica Mais uma vez, muito obrigada Obrigada Olha aí, o final feliz, não é? E um ensinamento a todos nós Muito obrigada, doutora Valvia Cristiane mais uma vez, pelos esclarecimentos e por reforçar a importância aí do adulto na vida da criança do seu exemplo, do seu equilíbrio emocional para conduzir crianças em situações extremas e também no seu dia a dia, não é? Para contribuir aí da melhor maneira para a sua formação